Rafael Willia, você acompanhou o texto? Então, o Rafael Willia já é uma amizade, depois que eu já estava na televisão, e eu gosto muito do Rafael, eu acho que ele é um lutador. As pessoas, e você sabe disso, a imprensa, sempre rotula a gente, me rotula, rotula você. Por que você é tão chato, tão cafona, tão pobre? A gente está vivendo uma outra época, o Rafael é um lutador, um menino maravilhoso, um cara bacana demais, entendeu? E eu, com os anos, fui me aproximando mais ainda e conhecendo a pessoa tão bacana que ele é, a atual esposa dele também. Enfim, eu acho o Rafael um lutador e as pessoas não sabem e muitas vezes continuam rotulando, como rotulam outras coisas, como se fosse algo que a pessoa quer fazer porque quer fazer. E não é assim, não é assim, entendeu? Então, é outra pessoa maravilhosa, gente. Tchau, tchau.